Música TPMers, esse bolo que eu fiz hoje gente, socorro, não tô sabendo lidar não Salva-se quem puder Salva-se quem puder Olha, é um bolo prato cheio pra quem tá com vontade de comer doce E pra quem tá de TPM, ou só pra quem tá de TPM, ou só pra quem tá com vontade de comer doce Porque é um bolo bomba de chocolate Pode pôr a explosão aí de uma bomba Música A gente começa pelo bolo, que aqui eu vou fazer aquele pão de ló da minha mãe, que vocês já conhecem muito bem Ju, não quero fazer o pão de ló da sua mãe Posso fazer outra massa? Pode fazer outra massa, eu já ensinei pra vocês O bolo 3, 2, 1 Eu gosto do pão de ló, porque eu sempre falo pra vocês, é uma massa muito versátil e muito fácil de trabalhar Como a gente vai precisar trabalhar bastante com essa massa no final, ou seja, dar uma cavocada Eu sempre prefiro o pão de ló por isso Então pra fazer esse pão de ló, a gente com essa vai tendo primeiro as claras em neve Até elas triplicarem de volume Música Ficou assim bem volumosa, a gente coloca as gemas devagarzinho, uma a uma Aí depois a gente coloca o açúcar devagarzinho e vai alternando entre a farinha e o leite Depois do açúcar a gente coloca a essência de baunilha pro nosso bolo ficar bem perfumado Por fim a gente coloca o fermento em pó E agora que o bolo ficou pronto a gente coloca na assadeira Que tem o furo no meio, ou seja, a assadeira de fazer pudim, é essa mesma A gente unta com manteiga e depois coloca farinha Depois colocou na forma, vai pro forno, 180 graus pré-aquecido De 20 a 30 minutos ou até você colocar um palitinho e sair limpo Cuidado pra não colocar muita massa pra depois transbordar o seu bolo, toma cuidado Enquanto ele tá assando a gente vai fazer o nosso creme de confeiteiro que é facílimo A gente começa primeiro fervendo o leite A gente coloca a baunilha, mas a essência de baunilha no final Porque se a gente colocar com leite vai ferver e vai perder todo o aroma Porém, se vocês quiserem usar a fava de baunilha, esse é o aumento Coloca pra ferver junto com o leite Enquanto o leite tá fervendo a gente vai peneirar as nossas gemas pra não ficar cheiro de ovo Depois vai misturar o açúcar A gente vai com o fuê bater bem pra esbranquiçar essa mistura E depois de esbranquiçada a gente coloca o amido de milho e depois um pouquinho de farinha Misturou bem, esse já é o tempo do seu leite já ter fervido Levantou a fervura, pode desligar E já coloca um pouquinho nessa mistura que a gente acabou de fazer Vai com leite de pouquinho em pouquinho, dá uma misturada e volta pra panela Agora a gente coloca um pouquinho de essência de baunilha Lembra que se você já colocou a fava no leite, não precisa colocar a essência agora de novo Agora você mistura bem com o fogo ligado E depois que engrossou, desliga o fogo E agora a gente vai transformar esse nosso creme de baunilha em um creme de chocolate É super fácil, e o passo de mágica é só você colocar o chocolate e plim Virou um creme de chocolate Aí a gente reserva num bowl, coloca papel filme por cima e reserva antes da gente usar Não precisa ser na geladeira Enquanto tá tudo esperando pra ser usado, a gente vai fazer a parte de cima Que é uma ganache facílima Que eu coloco em um bowl o chocolate com um pouquinho de leite E levo pro microondas de um em um minuto Mas Ju, o que você quer dizer de um em um minuto? O negócio é o seguinte, dê um minuto, você vai tirar o calor do leite Vai ajudar a derreter o chocolate Se precisar de mais um minuto, deixa mais um minuto no microondas Se não, já pode tirar Agora mexe bem, vai ficar uma ganache bem aveludada, bem linda e prontinha pra usar Reserva antes da gente começar a usar O bolo saiu, espera um pouquinho esfriar antes da gente começar a montar E agora, enquanto tá esfriando, a pergunta do dia Estamos fazendo um bolo bomba, já fizemos um bolo Carolina Então a gente quer saber o que vocês preferem Hashtag bomba ou hashtag carolina Lembra que a Carolina geralmente ela é recheada com doce de leite Ah meu Deus Eu acho que a Carolina é mais fácil de comer, mas a bomba vem mais Não, eu amo bomba, eu amo Carolina, eu não quero escolher Eu quero uma bomba Carolina, bomba chamada Carolina Bomba Carolina Bomba, bomba Lina Bomba Lina Hashtag bomba Lina Vai, pra quem gosta dos dois Você gosta de qual mais? Ah, eu tô na bomba Lina também Ai, bomba Lina, te amo, você é tudo pra gente Eu tenho certeza que vocês estão amando aí na casa de vocês E que merece sim o like de vocês E a inscrição aqui no TPM Que é importante pra gente, de verdade Seu bolo esfriou Ai a gente vai cortar o topinho dele E vai cavocar apenas no meio Ou seja, vai tirar o miolinho Toma cuidado com as laterais Tanto a lateral de fora, quanto a lateral de dentro Eu tô fazendo sentido isso Fez O que sobrou do miolinho Você separa pra tomar o seu cafezinho da tarde E agora no meio a gente vai colocar o nosso creme de confeiteiro Com saco de confeitar Porque ele é muito delicado esse bolo Então eu acho mais fácil Se quiser pode com a colher com cuidado Colocou até o final com o saco de confeiteiro Passa uma espatulhinha pra nivelar Agora você fecha com cuidado a tampinha E por cima o grande finale A gente vai colocar a nossa ganache de chocolate super aveludada E pra fazer o estilo bomba A gente vai colocando o final devagarzinho Pra ficarem aquelas tirinhas lindas E pra completar A gente vai colocar a cerejinha do bolo Que são alguns granulados Aqui esses granulados A gente ganhou da Calebo maravilhosa Que a gente ama Então vocês podem encontrar em qualquer loja de confeitaria em São Paulo E depois corta um pedaço E divide com alguém Porque esse bolo merece, né amor? Meu amor de Deus Eu dividi com você? Por favor, né? Só dividi com quem a gente ama Eu te amo Você também Dica da Ju Hoje tá incompleto Porque eu não tenho nem o que falar, gente A cebola tá incrível Tá maravilhoso Eu só sei amar Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau